Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o modo mais fácil possível de derrotar o Genishiro a China Literalmente, a única coisa que você vai precisar fazer é dar um hit e esquivar Preste atenção na batalha, um hit e esquiva, um hit e esquiva, um hit e esquiva Aí na hora que ele pular, você dá o contra-ataque em Mikiri, dá um hit nele e continua o processo Um hit e esquiva, um hit e esquiva Literalmente isso aqui é o método mais fácil e tranquilo de matar ele, tá? O esqueminha só vai mudar um pouquinho na segunda parte da batalha Mas a primeira você mantém exatamente nesse ponto, vocês podem ver que a postura dele ali tá quase acabando Você só se afasta um pouco nesses ataques que ele carrega, né? Mas dá pra você prestar atenção de boa e presta atenção se ele não puxa o arco pra você Mas tirando isso, é só você manter isso até você tirar a postura inteira dele, tá? Depois disso, a gente vai pra segunda fase O que vai mudar na segunda fase? Você vai continuar o mesmo processo de dar um hit e esquiva Só que agora no pulo dele, não dá mais pra dar o contra-ataque Mikiri Então o que você vai fazer? Ao invés do contra-ataque Mikiri, você vai pular na cabeça dele, tá? Vocês vão ver aí de fundo Tem esse golpe normal que dá o contra-ataque Mikiri E quando ele pular, como vocês vão ver aí Vai aparecer o contra-ataque e você pula na cabeça dele sempre que ele fizer esse movimento, tá? Aí vai facilitar bastante a batalha pra vocês Depois é só manter o mesmo esquema E continuar até a última fase dele Na última fase, a gente vai ter que mudar um pouco esse esqueminha O que que vamos fazer aqui? Você vai se manter afastado pra ele dar esse golpe do raio, tá? Preste atenção nos contra-ataques Mikiris que você pode dar Dê um hit sempre que der um contra-ataque Mikiri E aguarde o momento do raio Faça isso até o fim da batalha, tá bom? Contra-ataque Mikiri, você aproveita sempre Pulou, pula junto e contra-ataca com o raio Vai tirar uma boa parte do HP dele E você mantém dando os golpes Faça isso até o fim da batalha, tá? Só presta... Se mantém correndo De preferência segurando o botão de correr pra longe E... Contra-ataque do raio de novo Dá uns hits E continua Até a postura dele acabar E você conseguir finalizá-lo E pronto, a batalha é sua É isso pessoal, tamo junto Até a próxima, valeu E aí Tchau, tchau.